oi da galera caçadinha do dia oito para o dia nove de outubro do ano vinte e dois parceiro aí mateuzão aí ó estamos aqui no rancho aqui do bolãozinho de rancho do parceiro higo ele tá com meia hora que ele tenta acender esse fogo mas não dá certo não só faz fumaça vamos por cá ó mas para não mandar o alô para aqui para o meu aqui ó rancho aqui agora nós vamos lá para o outro rancho ali vamos por cá aqui para o felipe da gata e brincando o bolãozinho aqui do parceiro higo aqui de rancho higo não tenta vencer não vamos por cá estamos mais maneiro do que um tetel comecemos agora esse cachorro tá pra ele daqui a pouco eu filmo aí bora 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 lá bora no outro mas para não pegar fogo aí nessas baia aí pega fogo na casa inteira oi da galera aí a serra que é mata bora aí o rei não bora a serra que tá aparecendo na serra da paraipaba pé de coco e coqueiro todo troço aí a gata tá ali mano quem é um e e raja deck e o retanheiro Três cachorros da caçada hoje não Outro rancho aqui Obrigado Coisa coita, vamos por cá Ranchozinho aqui, show de bola Trazendo um cacho de banana ali Filma ali Filipe, cacho de banana Fiz carro aí Vamos por cá, galera Bolãozinho de rancho aqui da Serra da Gugré Caçadinha do dia 8 Pra dia 9 de outubro em 22 Da equipe Curio Da equipe Curio aí Vamos por cá Sombra aqui é boa de verdade Acho que tem ramo aí Qual é o nome da serra aí? Serra da Gugré Gugré, Gugré Olha Olha o grudinhozinho aí Olha o grudinhozinho aqui não vai mudar aí Até se ele burra o rancho ali todo aí Eu soltei ali das areia O rancho lá tem piseiro 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 Varei de contra a mão Qual é a vareira? Pega a vareira boa, Marquinhos Pega a vareira boa, Marquinhos É a vareira? Só um Pega a vareira boa O que sobrou aqui é a minha Ela tá saindo A equipe E vai pro seu oficial Eu peguei Eu peguei a vareira Cadê a vareira do sertão? Eu peguei a niva mesmo Minha vareira é a 2 Troca, troca mais Troca, troca o fiscal Tu troca mais o manel Minha vareira é a 8 E a E essa 3 aqui 3 é ali embaixo Depois vai já mostrar Oi Aqui é isso também É É É Putain Putain De novo Fiscal Fiscal Aqui Aqui Que é pra ficar de lembrança A chareca é a água e o tempo aí Um de baixo aí Graças a Deus que a minha vareira foi bem aqui ó De trás do rancho Olha os maquinários aí galera Esse cachorrado aí Esse cachorrado aí ó É Bonito é É aí viu menino Maluquinho aí Deus é mais Não aquele ali Olha lá Pode ficar sem a perna Tem bugia aí galera Passadinha do dia 8 pro dia 9 de outubro de 2022 Brincando bolãozinho de rancho aqui do parceiro Igor Serra da Grugré 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 como é o nome da serra? E aí como é que é o nome? Grugré Bugré Diabo o nome da serra aí não Serra da Grugré Grugré é a serra dali Outro cachorro aí Gatão Isso aqui eu não sei nem o nome não Mas eu estou mostrando Outro ali Ele está do lado bonito Olha Uma gata aí mal rajada aqui ó Está comendo é um osso mesmo aí Retaninha aí Vamos pro carro Salve aí pra galera do Youtube aí Que é inscrito no canal Tamo junto e misturado Coisa Edmil Isso aí Edmil Você achou um rei aqui que é mais namorador que tu ó Não é não rei? Deu quantas hoje? Deu quantas hoje? Deu 5 tentatinho ainda É mentiroso Vai ver esse menino Deu 5 macho Deu 5 tentatinho Tanguilu Ei Tanguilu meu parceiro Manda o alô pra ele Parcerão aí Tanguilu 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 É o dá dele aqui no grupo Vai cadar aí Ô putaria Oi da coisa E aí Nadinha E aí é do ouro Ó o Tanguilu E aí é do ouro Ó o Tanguilu E aí é do ouro 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 Vai conferir aí os borrnó Ó o que acontece de borrnó Ó o que acontece de borrnó Primeiro bolão de rancho da Serra da Gugreia. Tá aí o fiscal. Confirma fiscal? Confirma. Tá confirmado aí a conferência dos bós-novos. Placa 6. Tá aí ó. Aqui nós pegamos. O Sérgio Renilce aqui. Eu tô por cá. Iniciando aqui a caçada aqui. A caçadinha do dia 8 pro dia 9 de outubro de 2022. Equipe Felipe da Gata. Xóia, obrigado. Oi da galera. Tamo por cá galera. Esperando aqui a marreta voar do cabo. O Sérgio Renilce ali. Equipe Curiú e a equipe Os Guri. E o parceiro Yarl aqui. Lá do Xerambinho. Onde mais está tudo zero. Onde está tudo zero o nosso fiscal aí. O fiscal aí tá achando bom demais a caçada lá. Aqui. Só armando a rede. Esperar aí ver o que é que dá. Porque negócio tá um ventaninha medonha hoje. A gata é mal rajada que tá no meio do mundo aí. Ó o vento. Ó a lua como é que tá também. Mas vamos ver aqui o que é que vai botar o focinho lá de fora. Pra ver a lua. Ó eu só digo a coisa. Se botar o focinho lá de fora pra ver a lua. Tá morto viu. Só quero que bote menos um focinho lá de fora aí. Pra ver a lua. Pra ver a marreta voar do cabo. Tamo por cá. Os Curiú ali ó. Equipe Curiú. E o... Equipe Curiú lá e os Guri aí. Tamo por cá. Xóia, obrigado. Mandar a lozão pro parceiro Ricardo aí. Lá do Xerambinho. O parceiro Ricardo tá aqui também. No bolãozinho aqui. Parceiro Ricardo aí. Salve especial aí. Parceiro Lê. Parceiro Nonati. Toda a galera aí. Salve especial pra galera do YouTube aí. Xóia, obrigado. Aí é que... Aqui é assim. É daqui pra coada. Se a coar não é ramos. Se não a coar... Amanhece aqui bico. Xóia, obrigado. Ficando um bolãozinho de rancho aqui do parceiro Lê. Mas é assim. De rancho, mas... É de rede armada. E aí é de rede armada. E... Para toda a galera aqui... Curte aí o canal aí que é inscrito. Galera aí do Piauí, da Bahia, do São Paulo. Parceiro Rafael aí do São Paulo que me patrocinou com mais duas lanternas. Ainda nem fui pegar ainda. Tá lá na Boa Viagem. Amanhã eu vou pegar lá. Mandou duas lanternas aí do São Paulo pra mim. Parceiro Rafael, tamo junto. Obrigado aí pela lanterna. E da equipe badalada aqui. É a equipe Curiú. E a equipe dos guri aí. Uma lozão especial. Galera, e quem quiser patrocinar aí, galera. Eu tô recebendo aí. Quem quiser mandar lanterna aí, qualquer coisa aí. Eu tô recebendo aqui. Tamo junto e misturado. Como é o nome da tua equipe? Daqui do fiscal nosso aqui. Como é o nome da tua equipe aí? Deus é meu guia aí. O parceiro Antônio, né? O fiscalzão tá mais nós aí. Tá de rede armada ali. E nós vamos sair aqui só pra esses cachorros acuar, né? Que empurra cachorro não. Mas tampouca, galera. Se der alguma coisinha mais tarde, não volta aí. Se não der... Amanhã nós finaliza aí e anuncia o modo mesmo, filho. Xau e obrigado, viu? A retaninha aqui tá grande, ó. Não vai errar nos pau aí. Até deixa que faltou lá. Tang Lu. Tang Lu, comedor de rumento. E com o Luca. Com o Luca. Cadê aquele... Como é o nome lá do... Como é do cabalá, daquele bichinho aí lá? Com o Luca. O bui com o meu nome do cabalá. Daquele cabalá doidinho lá, mano. Que eu tirei do grupo, mano. O chupetão da meia-noite aí. A louzão especial. Ó. Xau e obrigado. Cuida, galera. Caçadinha do dia 8 de outubro da 1h22. 8h21. Ih, como é que nós já estamos já, ó. Rei de armada. Olha a lua. O jeito que tá. A retaninha aqui do tamanho do Brasil. Um abraço aqui pro meu parceiro Rafael. Que hora dessa tá na pega de gado. O Chico Ralo, o Bil. O mais namorador do da... Cacimbinha, onde ele mora ali, né? É da Cacimbinha. Cacimbinha. A louzão pro Chico Tripa. Cuida, galera. Manda alô aí, galera. Pra as equipas aí que... Pediram alô aí no... Lá no canalzinho, lá no YouTube. Eu esqueci de anotar os nomes de tudinho. Acredita. Mas vou mandar aqui para as que eu tô lembrando, viu? Equipe aí... Equipe pernambucana. Equipe Tatu Raze. Equipe do parceiro Neguinho do Aracati aí. Caçadores da Noite. Parceiro Neto da equipe do Sprovera. Tem o canalzinho no YouTube aí com... O nome também é Caçadores da Madrugada. Passa lá e se inscreve, galera. O canalzinho do parceiro Neto. Caçadores da Madrugada, viu? Quem é inscrito no meu canal aí, se dá pra passar lá e... Se inscrever lá no dele também, eu agradeço. Mandar também um alô aí para... Para a equipe do parceiro Manelote. A equipe Pé de Serra. Foda, Manelote, pai. Tamo aqui, né? Tamo por cá, Manelote. Tamo aqui esperando aqui a pancada do meio do mundo aí, mas... Essa rentaninha que tá aqui, né? Tá meio difícil sair o acaso. Manda um alô aí para a equipe Leãozinho. Parceiro Chibel e parceiro Jair. Alô, zão aí para a equipe Leãozinho. Chibel. Como é o nome do carro? Jair. Jair. Chibel. Lá da Canabraba, viu? Acabou mais namorador que tem lá. Acabou mais namorador. Botador de chifre de manhã casada. Irá da Peixe. Vamos lá, é tudo. Manda um alô aí para a galera lá do meu grupo lá. Tatuzeiros do Ceará. Toda a galera lá do grupo lá que bate a resenha aí. Parceiro Geovani aí. É... Parceiro Neto, Artene. Nem. Parceiro Nem aí. Mandar um alô especial parceiro Nem. Silon. Da equipe Asa Branca. Mandar um alô aí para a equipe Filho Descascado. Parceiro Erilson, Matheus. Mandar um alô aí para o filho do meu amigo Matheus também. Eu esqueci o nome dele. Eu acho que é Miguel o nome dele, né? Mandou um alô também para a equipe aqui. Deixa eu ver aqui. Só teve um alô aqui que os caras pediram aqui que eu anotei. Uma equipe para o parceiro Flávio lá de Currais Novos. Do RN, Rio Grande do Norte. Da equipe Furão. Parceiro também Erivaldo. Da Vassoura. A equipe Bota para o Riba. Também para o parceiro Cleudo. Da equipe que não leva nó. Vixe. O nome da equipe do homem aqui é diferente. É equipe que não leva nó, viu? Aí são tatuzeiros de verdade, menino. Mandar um alô também para o grupo Caçadores da Noite. Do meu amigo Neguinho do Aracati. Serra da Gugreia. Cadê o Lê? Lê, ainda tu vem para cá, Lê? Quando? Ó, eu quero comer ali. Serra de Gugu, Gugu, Gugu. A da Serra do Público, você arrastou dois. Eu vou pra saudade, perdoe. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, você vai fazer da Gugreia. Olha lá. Eu adoro isso aí, eu tô vendo aí. Ô, puta era, então vamos pro cá. Ah, remade. Campeão aqui, galera, foi um tatu, viu? Meio de seis equipes, é? Ou sete. Sete equipes, deu um tatu, campeão. E segundo e terceiro foi com uma bira. Mas cara, só tinha um catu, mas era que o Café Ruiz segurou na Silva, hein? Terceirada. Ó, a fundurinha, colocava o carrozinho. Bem rasinho, colocava com ele. Manolete. É, Manelote. Não quer não, mano. Levanda, Manelote. Não, vai pra cá com o rapaz aí, mano. Não, eu sei que você tá com 147 nó, aí no dia que ri um bolão ganha. Não, não sei lá. É. Manelote aí, campeão aí, ó. Passei, Dani, parceiro agulho. Chega aí, ó, galera. Só pra chegar aí. Não quer rir não, é? Bola, Dani, parceiro. Se não rir, eu vou ir pra premiação, entendeu? É, eu recebi. É, eu recebi. Ganhou as apostas por fora tudo aí, ó. Com um tatu, viu? Com um tatu. Com um tatu. Amostra aí, Manelote. Assim, ó. Aí, ó. Abra o leque, ó. Vai, moleque. Desatou não, desatou não. Desatou não. Agora é a primeira. Será que foi? Ah, vai. Passa ali, parceiro, Tiago. Passa. Segundo com uma bira, aí, velho. Segundo com uma bira. Vai, parceiro. Quanto aí? Quanto a premiação? 250. 250 segundos no galo. E o troféu. Cadê o troféu? Ah, uma bira, macho. Parceiro Antônio aí, ó. Show aí, ó. O Casabel quer ganhar com um macaco. Com uma bira. Não é pra ter que estar no macaco, mano. Pra não ganhar alguma coisa. Um do novo. É, um macaco aí, eu peguei. Eu vou mostrar o rio antes disso. Terceiro lugar aí, ó. Quem? Onde é o terceiro lugar aí? O lugar, 150 e o troféu. Quem é? O Igor. Foi tu mesmo? Estou no volante. Mas, rapaz. Uma bira, tu... Não, ele ganhou. Ah, meu marido. Tira o cão dessas sarandaias. Aí, galera. Campeão ainda ser da Gugreia aí. Um... Com... Tatu. Segundo e terceiro com uma bira. Não, Felipe. É, hein? Eu vou o mal. Estamos no Brasil. Não esquece a minha vida. Igual que você é... Gugreia. Gugreia. Já vou não... Olha aí, galera. Até o próximo bolonho, se Deus quiser. E estamos juntos e misturados. Tem até uma polícia aqui. A buzina aí, cabra. Olha aí, ó. Mateando aqui. Os homens estão aqui também, ó. Tchau e obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.